Pessoal, eu vou começar um vlog pra vocês Então, esse mês de fevereiro eu vou ficar na casa de um amigo meu Que ele vai pra Filipinas trabalhar, então eu vou ficar na casa dele Eu loguei o quarto dele, nossa luz tá péssima E eu vou fazer um vlog pra vocês mostrando como eu vou sobreviver aqui Porque eu não tenho trabalho fixo, né, então eu vou ficar fazendo vários bicos Agora eu vou ter que precisar ir no mercado, fazer umas compras Eu comprei coisa ontem, mas assim, eu preciso comprar outras coisas assim Que eu posso comer durante a semana, sabe Eu vou fazer acho que um macarrão que dura mais ou alguma coisa assim Comprar alguns legumes, água, preciso comprar um detergente também que aqui acabou Então é isso, espero que vocês gostem de me acompanhar nessa aventura Porque é 24 horas, é difícil ter coisas 24 horas aqui no Japão Pra botar de máscara, pra botar de máscara, mas aqui a burrice esqueceu Um leite de amêndoa, fora 129 reais É bem caro na verdade Poderia ter comprado o de soja, mas o de soja não tem sabor Então eu prefiro comprar o de amêndoa mesmo 2098, daí se paga ali no caixa Aí depois você coloca o dinheiro aqui na máquina Vou colocar o melhor das caras, mas tá muito gostoso Então o macarrão que tá com os cogumelos, grande bico, uma saladinha aqui e é isso Depois que eu comi, fiquei assistindo Netflix Nossa, eu tô amando assistir, já acabei na verdade, Next in Fashion Tava com saudade de assistir programas assim de moda Tipo Project Runway ou Next Supermodel, Next Topmodel, sei lá America Next Supermodel, sei lá o nome Então eu assisti, aí depois eu dei uma cochilada E agora eu tô indo na casa do Lucas E tipo, olha como é silêncio as ruas Bizarro, né? Tipo, eu tô literalmente no centro de Tóquio Claro que aqui é a parte mais residencial Mas mesmo assim é muito estranho como é silencioso E é uma coisa que eu nunca vou me acostumar Tipo, eu já moro aqui há anos Não em Tóquio, mas eu moro onde eu já tô aqui E é sempre assim As pessoas estão bem loucas, estão cantando no meio da rua Quase não tem carro Tá dormindo ali, né? Mas tipo, tudo bem louco Bom dia Então ontem, como eu falei, eu fui na casa do meu amigo Eu não gravei lá porque Às vezes eu esqueço e Quando eu tô com meus amigos assim Prefiro curtir o tempo com eles A não ser que a gente estivesse fazendo alguma coisa fora Interessante, quer mostrar Mas eu tava ensinando as coisas YouTube, programas pra editar vídeo Porque ele quer começar um canal também Então, depois a gente foi jantar bem tarde Era tipo, uma e meia da manhã Aí eu voltei andando pra casa Fiquei assistindo Seriado Dormi Aí eu acordei Eu dormi acho que umas quatro da manhã Daí eu acordei hoje Uma da tarde Acabei de tomar banho E eu tava enviando e-mails também Para as marcas Que vai ter Fashion Week agora em março Então eu tava enviando os e-mails Pra receber convites E eu vou me trocar Tomar café da manhã Daí eu vou esperar dar o horário pra eu ir trabalhar Hoje eu vou entrar às três Eu vou ajudar uma empresa Com Tipo, office boy Digamos assim Ou assistente Assistente Tipo, ajudar Com documentos Papeladas É, imprimir papel Cortar, colar Levar no correio Levar no banco E Depois disso Isso vai ser em Shibuya, né Naquele prédio O Hikari Daí depois disso A gente vai ir pra um orfanato Das seis até as oito Eu acho É Que tem um programa Que eles querem ensinar inglês Para as crianças Então ele quis que eu participasse também Então Vamos ver como vai ser Tô animado E é isso Vou me trocar agora E mais tarde eu falo com vocês Acho que hoje eu não falei com vocês, né Acabei esquecendo de gravar Então hoje eu também comecei a trabalhar das três Só que hoje acabou mais cedo Seis e meia Daí eu vim aqui nesse shopping aqui do lado Que chama Scrumble Que tem uma barraquinha vegana Então acho que eu vou pegar uma marmita lá Mesmo que eu não tô podendo gastar Amanhã acho que eu vou receber E eu tô precisando comer alguma coisa diferente Porque eu já enjoei daquele macarrão Aí eu como o macarrão amanhã, de manhã E é isso Vou pegar um bentô aqui vegano Que na verdade não é barato Mas também não é caro, sabe Custa acho que R$1.200 Fica no B2 Aqui do Shibuya Scrumble É aquela nojinha Depois de comer Encontrei meu amigo Fabo E a gente foi lá na loja da Tiffany Porque o meu chefe pediu pra eu levar Os acessórios de prata que ele tinha Pra eles polirem na loja Então eu me senti muito Tipo aquelas assistentes De pessoas ricas, sabe Tipo de Nova York Que vai pra essas lojas Faz essas coisas É muito engraçado Mas é bem divertido Então eu fiz isso Aí eu fiquei andando um pouquinho Com o Fabo nos shoppings Só olhar mesmo Porque a gente tá falido Aí agora eu tô chegando em casa Amanhã meu dia vai começar mais cedo Ele quer que eu esteja no escritório Às duas Quer dizer, às nove Só que eu acho que vai acabar Às duas e meia Saí do escritório Eu vou ter reunião com uma fotógrafa Que a gente tá tentando planejar Um photoshoot Nossa Tem uma escada ali Que me fez morrer Então é isso Bom dia Mais um dia Hoje tá bem sol Só que Tá muito frio Tá ventando também É, mas tá um dia lindo Assim, colorado É, hoje eu vou entrar mais tarde No trabalho também Hoje eu entro Umze É, quer dizer Uma e meia E Eu acho que hoje Eu vou ficar De uma e meia Até Umas oito e pouco As folhas vão Eu acho que vou ficar Até umas oito e pouco Hoje talvez Depois do escritório A gente vai Pra visitar outro Joanato Ainda não sei Vou ver hoje E eu tô levando Essa sacola Tipo com milhões de folhas Que eu tive que terminar Em casa ontem Tá tipo Super pesado Mas é isso Eu vou Ir pra estação agora Pegar o trem Chegando lá É Vou ficar trabalhando Então acho que não vou conseguir gravar E Mas é isso Aí depois de noite Eu falo mais com vocês Porque Hoje eu acho que é o último Último dia dessa semana Sexta Sábado e domingo Acho que eu tô de folga Então é isso Até mais tarde Bom dia Nossa, minha câmera tá suja E Hoje Como eu falei É meu dia de folga Acordei bem tarde Acho que era Meio dia e meio Eu fiquei no celular Aí levantei agora Pra pegar Comida E eu vou ficar assistindo Alguma coisa O meu plano de hoje É fazer minha sobrancelha Passar Matizar meu cabelo Pra tirar um pouco Deixar ele um pouco mais acinzentado Quero ir no mercado Pra comprar esse leite de amêndoa de soja E comprar mais algumas outras coisas Pra deixar comida Editar um vídeo Pra postar no canal E depois de noite Eu vou sair com uma amiga drag Que é de Taiwan Ela veio pro Japão Então eu sou super animada Pra ver ela A última vez que a gente se viu Foi em outubro Eu acho Lembra que eu falei Que eu tava de folga? Então Meu chefe me mandou mensagem Pedindo pra eu terminar Um documento Aí eu tive que ficar fazendo aqui Mas foi duas horinhas Só rapidinho Acabei Daí eu fiz minha sobrancelha Não sei se vocês conseguem notar Mas eu deixei ela mais reta Assim Tipo eu tirei aqui o final Deixei ela Limpei ela Pra ficar com o olho mais assim Mais puxadinho E uma apertada Numas coisinhas Que tinha aqui Agora eu vou Fazer alguma coisa Pra comer Enquanto eu edito um vídeo Nossa minha boca Tá tipo muito chica Preciso dar uma soleada Passar um hidratante E encher minha garrafinha de água Pra eu ficar bebendo água Durante hoje o dia É porque Eu não tô conseguindo Beber muita água E É isso O vídeo que eu vou editar Vai ser de comprinha Faz muito tempo Que eu não gravo um vídeo desse Pro canal Acho que eu vou preparar Tipo um macarrão Ali óleo Com aspargos Cortar uma cebolinha roxa Colocar Salsinha E Acho que também Azeitonas Tô cozinhando água aqui Pra botar o macarrão Acabei de lavar uma louça aqui E Então é isso Vou começar a cortar os legumes Dei uma passada de aspirador Aqui no quarto É O que mais eu fiz? Fiz um pouquinho de exercício Daí agora eu passei Deixa eu ver se dá pra ver Ai toda luz aqui Passei esse Shampoo roxo Nossa luz aqui Porquerinha Aqui ó Passei esse creme roxo Pra Matizar o cabelo Então eu vou ficar esperando aqui Daí eu vou tomar banho Depois escolher uma roupa E começar a me trocar Acho que eu vou comer alguma coisa Primeiro também Começar a me trocar Pra depois sair Dar uma baladinha Me arrumei Estou indo agora E encontrar a minha amiga Tô todo de preto hoje Depois eu mostro pra vocês Eu fiz um Eu cortei um suéter Coloquei uns Uns negocinhos nele Ficou bem bonitinho E tá muito frio Por isso eu tô de máscara Também porque ajuda A dar uma esquentada Tô esperando o farol abrir agora É bom que é bem pertinho Esse bairro que eu vou De onde eu tô ficando Então Eu só tenho que andar um pouquinho E eu já chego lá Oh my god Oh my god Hi Hi Olá! Te conheço, bêch! Sim, garoto! Bem-vindo! Você trabalha para um dia? Um dia. Sim! Eu ainda não tenho bebê. Não tenho bebê. Eu tenho vídeo! Ok. Vídeo! Estou fazendo vlog. Sim! Você está comendo! Obrigado! Eu só estou comendo! Você vai bebê de qualquer lugar! Você vai bebê de hoje! 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 Sim! Obrigado! Obrigado! Fui! 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 Eu vou te dar uma vez que eu não me engano Eu vou te dar uma vez que eu não me engano O que é isso? O que é isso? É muito bom É muito bom É muito bom Eu vou fazer isso agora Bom dia Acabei de vir pra Shibuya pra contar com a Tia Wayne de novo Ela está ali Ela está com o irmão dela, vamos esperar pra conhecer ele Ela quer fazer algumas compras Eu vim acompanhar ela Bom dia Bom dia É muito calor aqui Oh meu Deus developmental É muito bom Consegui não funciona É terrível Tchau.